Tá bom rapaziada, agora primeiro dia do Mbappé no Real Madrid, ele chocou os médicos Rapaziada, cara, é vídeo do Gustavo Marques, você já sabe que é qualidade O Mbappé, e entra mansinho meu irmão, entra mansinho Porque se você quiser peitar o Vinícius Júnior, você vai ver, tá bom Mbappé? Entra mansinho, tá bom? Entra mansinho Como é que é aquele comentarista que falou, no Mbappé tem que ser banco pro Hendrick Mas ele tem que forçar a barra num clubismo absurdo, né cara O Mbappé diz que é jogador de seleção, no clube não joga nada Pô, no PSG, cara, eu sou nem mais ético, mas no PSG às vezes o Mbappé, apesar dele ser chato Tinha hora que ele metia a caneta lá na zaga do Real e decidiu o jogo, mano O Mbappé, pra mim, é o melhor do mundo em desempenho e técnica hoje em dia Só que eu não vou com a cara dele, porque ele é rachador de elenco, mano Ele é rachador de elenco, ele vai acabar capaz do Real Madrid Olha, vou dar seis meses pro Mbappé tá rodando a baiana lá e querendo botar o Vinícius Júnior no banco Aí, meu irmão, tá na hora de vocês pegarem a camisa do Real Madrid e mostrar pra ele aqui, ó Essa camisa aqui é mais pesada que qualquer jogador, você baixa essa bola, seu Taitaro Ganinja Deixa o like aí, vamos ver Porque finalmente o casamento que estávamos esperando aconteceu E Mbappé foi oficialmente apresentado para a torcida e passou por todos os exames para se tornar jogador Ó, tá usando um colete aqui que parece aquela tanga de abacaxi, meu irmão Tanga de vender abacaxi na feira, é nova tecnologia agora, meu irmão? Foi do Real Madrid E o casamento foi cilado com o jogador dizendo o sim mais famoso da Europa Rala Madrid 1, 2, 3 Rala Madrid Mas entra manso O que eu quero cumprir é estar à altura da história deste clube, o melhor do mundo Eu posso dizer uma coisa, é que me vou dar a vida para este clube, para este escudo Quero também dar o mensagem a todos os filhos, porque eu vi que tem muitos filhos hoje Eu fui como vocês antes Eu tinha um sonho e hoje eu realizo Tengo únicamente um conselho para vocês Com a passão, com o sonho, vocês podem realizar tudo o que você quer Bonito, falou pelo menos palavras políticas, né? Ele foi bem político nessa estreia dele Ele foi bem político, cara Se eu fosse jogador também não ia querer me queimar com ninguém, cara Eu não ia ser polêmico, mano Ia ser o máximo político possível Ia tentar ter só comentários Ah não, eu vou tentar Mano, entrevista de jogador é sempre a mesma coisa O cara vai falar, vai mascar o chicré Agora é fazer o que o professor mandou, né? É pensar nos três pontos, olhar para frente, né? Tentar fazer o máximo aí para disputar a vaga sem pisar em ninguém, né? Vamos ver, a gente está aqui só para agregar o time Se for para ser titular é você, se for para ser reserva Ia ser só comentários políticos Toma Eu vou ver tela cheia aqui, mano Tomara que o Gustavo Marques não me dê strike Ô Gustavo Marques Desculpa aí, está roubando de novo teu vídeo, mano Deixa eu aproveitar aqui Mas só para avisar que tem que deixar o like e se inscrever Ah, vou deixar o like E também me segue lá no Instagram Tá aqui na tela Manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia Resenha sobre futebol Será que o Gustavo Marques é irmão do Mbappé, mano? Eu não sei se ele não é irmão do Mbappé Ele está sabendo muita informação privilegiada Eu estou achando que ele é um Mbappé júnior Um abraço a todos Bonitão o Gustavo Marques, né? Está na régua O cara estava realizando um desejo de criança E o sorriso no rosto dele diz exatamente isso E essa foi somente uma das muitas declarações de amor Que o Mbappé fez ao real Que apesar de só ser oficializado essa semana Mas esse Florentino Pérez é o novo Silvio Santos, né, cara? O cara está vivo faz 300 anos, velho Olha lá Está só o chassi já, meu irmão O homem está no famoso Segura na mão de Deus Está fazendo o hélio, Mbappé? Que não iria renovar seu contrato E se tornaria um agente livre no próximo ano Claro que o Sheik surtou com essa notícia Aí, ó Mano, mas tem que Esse Sheik aqui tem que tomar bem tomadinho, né, mano? O que ele deixou o Mbappé fazer de brincadeirinha lá dentro do PSG Porra, pisar em cima do Messi, meu irmão Pisar em cima do Neymar Neymar e Messi junto Pô Esse cara merece o time que tem Esse cara merece o time pequeno que tem Não se deixa jogador do mundo nenhum Mandar em time, cara Você deixar um jogador mandar Você já mostra que o teu time é pequeno e submisso Eu quero ver se ele vai fazer o mesmo lá no Real Madrid, tá bom? Vocês podem ter o dinheiro Mas vocês não têm a tradição nem o peso da camisa Vocês veem o Real Madrid, o que é em Champions League A camisa pesa, mano Tem algum efeito místico A camisa do Real Madrid pesa Eles às vezes não estão com o melhor elenco Mas eles pesam, mano Tem time que monta elenco de milhões Mas não tem camisa, não ganha, cara Camisa pesa, cara Surtou com essa notícia E todo mundo ficou maluco pra saber quais eram os planos do Donatello Exceto uma pessoa Que em algum lugar da Espanha Apenas abriu um sorriso no rosto Acendeu um charuto E esperou o telefone tocar É E claro que você sabe de quem eu tô falando Porque um ano depois O presidente Florentino Pérez Apresentou oficialmente O jogador como camisa mau Eu vou comprar uma cabeça dessa aí Só não vai ser do Mbappé Vai ser do Vini, mano Ou do Rodrigo Ou do Hendrik Pô, cara Eu vou ser bem sincero, mano Hendrik Mano Péssimo momento pra chegar no Real Madrid, cara Rodrigo Mbappé Vinícius Júnior No ataque Cara Ele vai ter que suar muito ali, mano Porque o Mbappé Ele jogaria no lugar do Mbappé, né Só que ele pode Meio que jogar na ponta Às vezes revezando com o Rodrigo, mano Talvez ele Dispute Com o Rodrigo, mano Vamos ver Hendrik é muito bom de bola Ele tem potencial Eu não tô falando Não tô querendo diminuir o Hendrik Mas, cara Aqui são nomes pesados, né Consagrados Rodrigo O Mbappé O Vinícius Júnior São nomes que já estão com casca na Europa, tá ligado Não é fácil O Bellingham nem vou falar Porque o Bellingham Joga em outra posição Mas Um time rechado de craques Mas que promete não ter briga de ego Dentro do campo Muito pelo contrário O banco também é importante, né, cara O Banco também é importante, né, cara Também o Viní Que me mandava muito mensagem Porque eu o conozco Me disse Venha a Madrid Vamos jogar junto A Riva Da hora, mano Abriu margem para outras perguntas Que da hora Alguma outra super estela Coge o risco de ficar de fora do time Porque até o momento Todos estavam jogando nas posições Será que o Neymar não avisou Para o Vinícius Que o Mbappé rachadou, mano Ele vai mudar todo o sistema tático Do meu campo para frente O Mbappé rachadou O Júnior foi o grande protagonista Na temporada passada O Júnior também teve muitos momentos No destaque Será que agora Todos vão apenas aceitar E abaixar a cabeça Para o francês pegar os holofotes É uma pergunta Que tem que ser feita Só que pelo que parece O próprio Mbappé já veio Com a resposta para ela Abre aspas E depois disso O Mbappé seguiu encher na bola Do brasileiro Vinícius Júnior Com os elogios O Vinícius é um jogador único Um grande jogador Eu sou muito feliz de jogar com ele E com o Rodrigo também E com todos os jogadores De ramadir, delantero E todas as outras posições Seguro que para mim Os grandes jogadores São sempre para jogar juntos Eu não penso que me vá Tenho problema Para jogar com o Vinícius São as últimas temporadas Perfeitas na Real Madrid Agora é eu que ligo E tenho que adaptar-me No equipo E me vou adaptar O mais rápido possível Para ajudar o Vinícius O Rodrigo E todos os jogadores Do equipo de Madrid Para ganhar Boa Falou bem Foi bem político, né cara Mas agora acho que Se o Vinícius Júnior Ganhar essa bola de ouro Agora, mano Vai ficar bem difícil, cara Porque se o Mbappé Se tornar o 9 Ele vai se tornar o referência Para meter bola na rede, né cara O Vinícius Júnior Estava decidindo muito o jogo Porque o Real Não tinha um 9 estabelecido Acho que a maioria das vezes Era o ataque com 2, né Rodrigo e Vinícius Júnior Agora que tem um 9 estabelecido Na temporada que o Vinícius Júnior Vai jogar muito Talvez ele seja tipo um garçom Igual foi para o Benzema Vira o Mbappé agora Então Vai ser muito difícil Vai ser muito difícil O Vinícius Júnior Ganhar uma bola de ouro Vai ser difícil Caso grande Você quer falar alguma coisa Você está quietinho Caso grande Caso grande Esse Mbappé Rachador de elenco Ele vai dificultar As coisas para o Andrew Que está chegando lá também, né Eu não sei Eu Eu estou com medo Do Vinícius Júnior Perder espaço Perder pelo menos o lofote, né Porque para mim O Vinícius Júnior Era a grande cara do Real Madrid Agora com o Mbappé Vai ficar Dividido o lofote O Mbappé talvez Chegue para se tornar A principal estrela Do elenco Do Real Madrid Exatamente Caso grande Também tem o brasileiro Hendrik chegando por lá Nessa temporada Para disputar posição Com esses craques Mas novamente Para o Donatello Isso não será problema Eu La verdad que eu conozco Su reputación Tiene una muy buena Resputación Mucha persona Habla bien de él Pero la verdad Que yo no lo vi jugar Muchas veces Yo lo vi jugar Con la selección Brasileira Marcar goles Pero yo no lo vi Ih tirou para bosta O Hendrik Tuzano Tuzano Ele só falou a verdade Va a ser un jugador joven Tiene mucha presión Porque cuando juega por Brasil Es un país Grande de fútbol Un país de fútbol Agora você está manso Está alisando O futebol sul-americano Agora você está manso O que deram Para o Mbappé Que ele está manso Agora Ele botou o terno Da Assembleia de Deus Está convertido Agora meu irmão Está manso Agora meu irmão O Mbappé Estava mó vida louca Xingando o futebol sul-americano Falando que o futebol Aqui já não é Que a Eurocopa É mais difícil Que a Copa do Mundo Está manso Mbappé Amansou Depois que saiu Do PSG Que já não é O filhinho do papai Do Sheikyar A Bila não Amansou Mbappé O que aconteceu? Tinha muita pressão Mas é um jogador jovem Seguro que vai ter Que aprender coisas Possível que não Funciona diretamente Possível que funcione Diretamente Eu espero para ele Mas se necessita Um conselho Ou coisa assim Uma ajuda Eu vou estar Aqui por ele Porque eu sei O que significa De começar jovem E a pressão Que pode ter Eu começo também A 16 Eu sei o que significa Mas seguro Que vai ajudar O equipo É que vai marcar goles Sem erramar E seguro Não tenham dúvida Por aí O francês Ele tem uma mania De te soltar Um catarro No dialeto Né cara O Mbappé Tem um O francês Tem muita palavra Que enrola a língua Ele parece que está com Feito em Mbappé Dentro do Real Foi gigantesco Para se ter uma ideia Alguns torcedores Vão precisar esperar Seis semanas Para ter a camisa do crack Porque todas esgotaram E as empregas Estão super atrasadas Com tantos pedidos Que o site da Adidas Recebeu E olha que a camisa Acho que a trajetória Dele pode ser parecida Com a do Papai Cris Sem meme Apesar do Papai Cris Na área ser mais referência Ser mais alto O Mbappé pode fazer Muita história também O Mbappé é muito Muito fora da curva Caralho Caralho O jeito é comprar O Paraguai Achei um site Que está 170 Os Ronaldos usaram tanto o Fenômeno quanto o famoso português. E falando nele, claro que o R7 teve influência na escola do número 9, né? O francês nunca escondeu que é fã do Cristiano. Mas o Ronaldo usar 7 é uma coisa que não faz sentido, né? Porque 7 parece camisa de ponta velocista. 7 pro Cristiano combinava no tempo do Manchester. No Real Madrid já não combinou muito. Apesar de ser um número sagrado aí, é o Cristiano Ronaldo escolher ou ninguém mexe. Mas o Ronaldo, ele é um camisa 7 que joga como um 9, né? Regulado sendo o CR9, ele agora herdou a numeração do seu ídolo. Mas e a grana? De acordo com a RMC Sport, Mbappé vai ganhar 14 milhões de euros fixos por ano no Real Madrid. Além de um bônus de 30 milhões só pela senhora. Esse véio aqui tem dinheiro, tá bom? Imagina o tanto que não é a folha salarial do Real Madrid. Esse véio aqui tá feio... Ele já tá... Esse véio deve cagar dinheiro, né? Na casa dele ele vai cagar e limpa com dinheiro, com euro, né? Tura do contrato. Ele assinou até 2029, garantindo 5 anos de muita bola e muita grana no maior clube do mundo. Antes de ser apresentado oficialmente, ele passou por aqueles exames médicos clássicos que geral passa antes de ser contratado. Os resultados foram impressionantes. Apesar de ter tido uma temporada longa com o PSG e ter ficado mais de um mês com a França na Eurocopa, o Donatello surpreendeu os médicos. Mesmo sem praticamente tirar férias, ele estava pronto pra jogar. Com um percentual de gordura muito baixo e sem nenhum sinal de fadiga muscular. O cara é um verdadeiro super-herói. O mestre Splinter que o diga. O que mais surpreendeu os médicos foi o fato de saberem que ele não vai precisar operar o nariz depois da pancada que ele levou na estreia da Euro. Ele tomou um baita tranco. Teve que usar máscara pelo resto do torneio. Mas parece que vai se recuperar bem sem precisar de cirurgia. Parece que temos um outro robuzão chegando por aí. Mas passada a euforia da apresentação, a pergunta é... Quando o Mbappé vai estrear pelo Real Madrid? O primeiro jogo oficial do Real Madrid na temporada é no dia 14 de agosto contra a Atalanta. Pela Supercopa da Europa, em Varsóvia, na Polônia. Com a forma física impecável que está agora, o jogador não deve ter nenhum problema muscular durante a pré-temporada. E tem tudo pra estar em campo nesse jogo. Apenas 4 dias depois, os merengues estarão em campo pelo Campeonato Espanhol contra o Mallorca. Ainda longe do Bernabeu e durante a pré-temporada, eles vão disputar alguns amistosos pelo mundo. Contra o Milan no dia 31 de julho. Caralho esse jogo contra o Milan que eu quero ver, mano. Dia 31, mas os caras não vão ter folga, mano. Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Chelsea. Caraca, eu preciso ver todos, mano. Apesar de eu não estar hypado, mano. Eu não estou hypado pra... Eu não vou torcer pro Real Madrid essa temporada, mano. Não quero. Eu acho que o Real Madrid vai ser o time modinha que todo mundo vai torcer, mas... Não vai ser igual quando eu comecei a torcer pro PSG, que era o Neymar lá, mano. E não era todo mundo torcendo pelo PSG. Todo mundo estava assim, ah, o Neymar fez cagado e ir pro PSG. Tinha muita gente apoiando, mas ainda o time hypado era Real Madrid, era Barcelona, Manchester City, o PSG, cara. Nossa, mas aquela Champions que o Neymar estava driblando todo mundo. Que o PSG vai lá, o Neymar dá um passo pra trás, o Rabiu abre o placar contra o Real e depois o Real vai lá e vira, mano. Aquilo ali foi um pecado pra mim, mano. Aquele PSG tinha que ter ganhado aquela Champions, mano. O Mbappé ainda não se... Ele não tinha o ego inflado, mano. Ele jogava ali de coadjuvante pro Neymar. O Cavani tava lá. Aquele PSG eu gostava de ver, mano. Contra o Barcelona no dia 3 de agosto. E depois encerram contra o Chelsea no dia 6. O que não faltaram foram mensagens de apoio... Agora, tipo, o Real Madrid virou um time sem graça. Ah, compramos todo mundo. Os franceses do Anenco Merengue fizeram a festa quando a contratação foi anunciada. Alguns ídolos do Real foram comentar nas fotos do Mbappé sendo anunciado. Ô, louco, ó. Ô, Cristiano, my turn to... Esse teto se light up the Bernabeu. My turn to... My turn to é o quê? Ele falou que o meu turno... Meu turn to... Eu acho que o Cristiano Ronaldo meio que passou a coroa agora pro... Deixa eu abrir o tradutor aqui mesmo. Meu Deus do céu. Eu tô tão analfabeto assim, mano. Tradutor. My turn to... O quê? My turn to... Ah, aqui, ó. Minha vez também. Peraí. Ah, entendi. Como seu ídolo Cristiano Ronaldo que escreveu. Agora é minha vez de observar. Entusiasmado por te ver iluminando o Bernabeu. O cara ia traduzir aqui. Eu fui lá e busquei. Aí o careca, mano. Agora eu quero ver o Cristiano... Mano, olha o piso da camisa do Mbappé, mano. Zinedine Zidane, outro grande ídolo do Real, fez questão de... O Zidane pra mim é tipo, passou a coroa pro Berenhan, tá ligado? E o Cristiano Ronaldo passou a coroa pro Mbappé agora. Apareceu pessoalmente a apresentação de Mbappé para homenageá-lo. Curiosamente, quando o Donatello tinha 14 anos, ele visitou as instalações do Real e fez testes com o próprio Zizou nas categorias de base. O Florentino Pérez valorizou o treinador por ter feito isso. Querido Zizou, isso é muito importante. Há 12 anos você convidou uma criança que hoje se apresenta aqui. Caralho, pior que ele tinha um destino traçado pra estar no Real, né, mano? Disse o presidente do Real Madrid na apresentação do craque francês. Depois de ser apresentado, Mbappé foi às redes sociais e mais uma vez mostrou sua felicidade por estar lá. Madridistas, hoje foi um dia inesquecível pra mim e pra minha família. Realizo meus sonhos de criança. Muitas emoções. Obrigado pelo carinho e pelo amor que já vem de muitos anos. Muito feliz e orgulhoso de ser parte da grande família Real Madrid. Tenho vontade de começar a jogar pelo melhor clube do mundo. Escreveu o tartaruga. É, agora o time do Real tá fora de série. Bini Júnior, Rodrigo, Bellingham, Modric, Valverde, Courtois. E agora? Caralho, mano. O Valverde é um cara que eu acho muito craque também, mano. Modric eu acho que ele dura mais duas, uma temporada. É, o Modric não tá mais... É, mas Tony Cross também bateu as botas, não. Se aposentou. Mas... Tá um time massa. E aí todo mundo assim, conchandinho ali, que cena gostosa. Mbappé. As ações rivais para parar todos esses caras. Como diria o ditado mais antigo da história, o futebol é uma caixinha de surpresas. Então, se esses craques todos vão se entender em campo, pode virar uma bagunça daquelas. A história já mostrou pra gente que time cheio de cilhas nem sempre consegue brilhar juntos. Exato. Se não houver sintonia no vestiário e entrosamento em campo. Será que o Real Madrid vai conseguir essa... Mano, isso aqui não ter dado certo é uma das cenas mais... esquisitas da história. Isso aqui, que é o time que você compraria só numa Master Liga, isso aqui não ter dado certo, cara. Eu não sei, cara. O técnico do PSG é muito fraco também, mano. Aquele técnico lá é muito fraco, sem personalidade, mano. Tem que ter esse grupo aqui, com esse nível de estrena, tinha que ter um técnico de personalidade em cima, tá ligado? Pra mim, ou o técnico que era do Liverpool lá, o Klopp, um Pepe Guardiola. Cara, não adianta você ter um bom motor na mão e colocar num carro que não... Não é essa a analogia, mas não adianta você ter o material, mas não ter o cara que vai passar. Você tem tijolo de qualidade, mas você não tem um pedreiro que sabe fazer a obra? Tijolo de qualidade foi a melhor analogia. Será que o Real Madrid vai conseguir essa química entre os seus novos galácticos? É uma pergunta que só... Não tem o pedreiro que sabe passar o cimento pra criar a liga? Ó, Vinícius Júlio vai jogar. Tá satisfeito com isso. Tá sendo a torcida? Você está se reforçando cada vez mais para manter essa hegemonia. Agora, com o Mbappé no time, a expectativa é que as coisas continuem do jeito que estão. Ou seja, com o Real Madrid no topo do muro do futebol. Bacana, cara. Gostei. Gostei. Bem legal mesmo. Gostei, casalista. Você gostou? Pô, bem bacana isso aqui, cara.